Eu quero arrotar. Não foi no ar isso? Foi no ar isso que eu falei? Calma. Fala pra não dar a sua voz. Ah, que vai ficar com a sua voz diferente por causa da gatinha, mas tem que ver, né? Como assim? Tudo bem. Como assim? Tem a minha voz que tá diferente. Ah, agora eu tô um pouco confuso. Eu tô aqui no Instagram e estou aqui no Face, é isso? Agora... Eles tão ouvindo a minha voz? Tão. Tá. Mas a minha voz tá diferente? No Facebook? Vocês vão ficar ao vivo? Aí eu vou ficar ouvindo o eco? Tá. Vamos lá. Ai, peraí, deixa eu coçar meu olho. Não, a voz tá ok. Ai, que legal ficar de gatinha. Oi, minha gente! Eu sou um pouco lerda para essas coisas de rede social, mas eu quis ficar gatinha para ficar em homenagem à mulher gato. Então, eu estou gatinha no Instagram de um jeito e está gatinha no Facebook de outro jeito. O Twitter não rolou porque não rolou alguma coisa. Códigos, senhas, bloqueios. Aí eu... Eu já estou com um pouco de resfriado. Eu tô aqui hoje no estúdio. Eu estou desarrumada, quebrada, acabada, porque a gente tá ensaiando horas e horas para o show da Flex, dia 28 agora. Sábado vai ser esse show novo que a gente tá estreando. Que vai ser um show novo, mas que durante muito tempo vai ter muitas coisas novas durante o processo e vai mudando. Então, a gente tá aqui o dia inteiro e vamos ficar aqui até meia-noite, quando estrear mais do que a meia-noite, quando estrear o clipe hoje. Hoje estreia o clipe de mulher gato dirigido pelos primos. Um clipe que eu estou apaixonada, uma música que eu gosto muito, que tem todo um papo interessante, que faz a gente discutir certas coisas, mas o importante é a gente se divertir. E essa é a intenção da minha música, no caso de mulher gato, a intenção é fazer vocês se divertirem. Então, eu vou começar a falar oi. Oi pra todos vocês. Eu não vou conseguir, eu tenho dislexia pra ler duas mensagens ao mesmo tempo, eu vou ficar um pouco louca. Mas eu falo oi Silvani, aí eu falo aqui ó. Oi, Jack, Sônia Oliveira. Bianca tá aqui, Bianquinha. Espero você sábado no show. E pra vocês, pra gente falar um pouquinho dessa estreia. Ai, eu tô com um pouquinho de dor no pescoço. Fato. Vocês viram que eu postei? Pois é, eu estou com uma hernia de disco na cervical, olha que delícia. E não é coisa de velho, como várias pessoas falaram. Isso pode acontecer com qualquer pessoa jovem de 20 anos como eu. Isso são anos de exagero de bate-cabelo. Então, vocês que batem cabelo, cuidado pra vocês não adquirirem uma hernia de disco. Fortaleça os seus músculos, que é o que eu vou ter que fazer agora. Mas vai ficar tudo certo. Esse pescoço vai acontecer sempre. Não sei como, mas vai estar lá. Beijo, Afonso. Weveley, Liz. Beijo, Liz. Pra cidade de Boa Vista, Roraima. Beijo pra vocês. Faz tempo que eu não vou pra lá. Dislexia, mais linda desse mundo. Eu não sei se eu sou dislexia. Só que eu tenho o problema de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um pouco macho nessa hora. Porque mulher, pelo que me dizem, mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu não sou mulher. Porque eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Não dá pra fazer duas. E ler dois momentos vai ficar um pouco tenso. Miau, miau, miau. PSW na presente aqui. Sorocaba. Cara, eu vou... Ivan, eu vou pra Sorocaba todo final de semana fazer compra, cara. Tô sempre em Sorocaba. A gente vai fazer Sorocaba, não vai? Né, E-Dub? Vai. Não anunciamos ainda? Vai ter E-Dub, meu amor, em Sorocaba. Então, você me encontre lá em Sorocaba. Ivan, né? Que falou de Sorocaba. Temos shows marcados. Temos milkshake festival, gente. Chegando daqui a pouco. Onde vai ser esse show da Flex mais maior. Com mais coisas, né? Já com algumas mudanças. Então, é isso. Espero que vocês façam muito barulho. Que vocês gostem do clipe de Mulher Gato. A intenção foi fazer um clipe bonito, gostoso, lindo de se assistir. A gente terminou o clipe há duas horas atrás. Olha que tenso essa vida, hein, gente? O clipe ficou pronto há duas horas atrás. Então, essa foi a intenção. A gente tá entregando as coisas no prazo. Vocês que diziam que eu não era confiável em falar datas, tá aí, ó. Tomem! Eu estou honrando minhas datas. Porque eu aprendi que eu só falo data agora quando é possível. O que quase me deixou nervosa. Hoje, tensa. Com mais hernias de discos pelo corpo. Porque quase que não chegou lá. Mas os primos são fodas. E eles conseguiram entregar. Porque a gente quer fazer o melhor. Às vezes, quando... Eu sou um pouco assim, tá? Eu vejo pelo em ovo. Eu quero... Eu sou meio metódica. Então, eu sou capricorniana. Aquela pessoa que sempre tem alguma coisinha pra melhorar. Que bom que somos assim, capricornianos. Porque a gente sempre melhora na vida. A gente nunca fica estacionado. É muito difícil ficar estacionado. Quando a gente fica estacionado, a gente fica tão deprê que a gente... Não tem mais pra onde ir. A gente se mata ou a gente revive de novo. Com coisas novas. E é meio que assim que eu sou. Meio que assim que eu sou. Foi ótimo. Eu sempre faço a frase. Janjan! Saudades de você, amor. Que tá aqui no Instagram. O Évely tá aqui também. O Évely. Várias pessoas que eu conheço aqui com a gente. Vocês não vão dormir, não, gente? Vocês vão aguentar esperar o clipe até meia-noite? Hum, alguém vai dormir aí. Vai perder. Vai ficar esperando. Como eu não durmo cedo, eu vou estar lá com vocês na hora que entrar ao vivo. Tô muito nervosa. Tô feliz porque quando a gente faz uma coisa que a gente acredita, mesmo que venham as críticas, a gente fica segura porque a gente acredita naquele trabalho. Então, se vierem críticas, moralistas de plantão que sempre vão aparecer por aí, que bom que a gente põe a coisa pra discutir. Não é isso? E ninguém é unanimidade, não é, minha gente? Todo mundo tem que ser criticado. Quanto mais você incomoda, mais sinal de que a coisa tá indo pro caminho certo. Quando a gente incomoda é porque a gente tá fazendo alguma coisa certa. Não é? E todo mundo incomoda alguém. A gente tem que incomodar alguém. Para o bem. Sempre pensando que você pode modificar a vida daquela pessoa. Eu tô muito filosófica hoje. Vem pra Caruaru. Meu amor, eu quero conhecer tanto o São João de vocês, de Caruaru. Não é lá que tem um dos maiores? Tem uma briga aí, Caruaru. E tem outra cidade que é... Caruaru e a outra cidade que falam que são os dois maiores, né? Depois vocês me avisam. Manda beijo, Gustavo. Beijo. O Macapá tá mandando beijo. Quem falou do marido na flex? Quem tá pedindo ajuda pra ir... Lino! Beijo, amor. Quem falou do marido que não tá deixando ele na flex, amor? Leva o marido junto. É assim. Meu marido vai também, ó. Temos que ter mente aberta. Né? E construímos... Meu pai já foi em balada gay comigo pra assistir show. Né? Por que não? Por que héteros não podem se divertir em balada gay? Aliás, até melhor. Porque, pensa... Ninguém vai ter briga. Ninguém vai olhar sua mulher. Ninguém vai te encher o saco. Ninguém vai competir pela sua mulher. Então, fica tranquilo. Mas, por você. O que você vai se sentir muito bem ilusongeado pelos elogios, né? Porque, meu amor, gays só olham pra coisas bonitas. Pensem nisso. Então, héteros, sejam bem-vindos às boas gays também. Vem pra Joinville. Joinville tem o maior festival de dança. Eu já... Meu sonho era dançar em Joinville, né? Marcos na flex. Marcos vai na flex. Mas Marcos... É... Vai ficar... Disse no meio do povo. Vamos ver, né? Vai ficar lá, no meio do povo. Quero ver. Todo mundo fiel até a meia-noite. Quero ver, meus amores, viu? Cleitinho, beijo, meu amor. Nara, fortuna. Manda o beijo. Manda o beijo pra você. Heldo Diniz. Sou seu fã, meu amor. Obrigada, viu? Janjan, sabe por que que eu tô aceitável? Porque eu pus esse gatinho em mim, tá, meu amor? Porque eu tô sem um pingo de maquiagem. Tem dia que eu perco a paciência e não consigo colocar maquiagem. Não sei vocês, mulheres, mas se maquiar todo dia é um porre. Porque eu não sou... Não consigo ser assim. Então, como hoje eu tava com as crianças de manhã, né? Eu tenho um momento mãe, aí eu viro artista, aí tem um momento que a artista fica com um pouco de raiva de fazer unha, de fazer cabelo, de fazer maquiagem. A gente precisa deixar a pele respirar um pouco, né? A gente se maquia quase todo dia. O que é que você quer falar? Começa com a Tula, tá na live. A Tula tá na live. Gente, Tula Diva tá na live. Em qual lugar? No Insta. No Insta? É, no Insta. Tula! Beijo pra você, gente. A gente ama a Tula. Eu e o meu grupo de amigos, a gente ama porque, Tula, você faz parte de nossas conversas de WhatsApp quase todas com seus gifs, juro. É divo. Maravilhosa, linda. A gente vai se conhecer. Depois eu conto pra vocês. Eu e Tula vamos nos conhecer pessoalmente. Eu amei, tá, linda, o vídeo que você fez. Quando eu te mandei o vídeo, eu fiquei muito surpresa com a tua reação, com o teu carinho. Você é muito visceral. Você é que nem eu, só somos igual. A gente chora, se emociona. E quando a emoção vem, vem. Eu sou chorona também, viu, Tula? Beijo pra você. Ela vai no meu ensaio, tá bom, gente? Eu não podia dizer se eu podia contar isso. Pode falar, pode falar. Ela vai assistir o ensaio da Flex. Com a cachorrinha dela, não vai levar? Pritchy. Você vai levar a Pritchy? Pritchy. Pritchy. É Pritchy. Pritchy vai também no ensaio e com o maridão. Ela vai ter esse privilégio porque ela é muito diva, tá bom, gente? Então, que vocês não sejam. Mas a gente vai curtir lá o show na hora. Ela não pode ficar pro show. Vai assistir o ensaio. E já tô com o meu copo de leite quente. Você fala, ô meu amor, que essa frase ficou super legal. Já tô com o meu copo quente. Então, separe seu copo de leiteinho quente. Porque leite faz muito bem, não é, meus amores? Leite tem vitaminas, minerais. Leite ser muito saudável. Não é isso? Tem leite de soja. Tem vários tipos de leite que vocês podem provar em diferente. Porque um leite nunca é um leite igual. Sempre há uma forma diferente de leite. Beijo, amor. Tem gente que a gente se... Tem gente que eu vejo, né? Que eu conheço. Tem gente que eu não vejo há muito tempo aqui também. Beijo a vocês que não vejo há muito tempo também. Tem gente lá do sul. Henrique, obrigada. Você é fã do Zezé de Camargo, Luciano, eu também, amor. E você tem muito bom gosto. Melhor dupla do Brasil. Sério. Amor, você linda. Obrigado, Diego. Alana, saudade de você. Você não vai vir no show, Alana? Como assim, Alana? Onde tá, Alana? Alana, você tá onde, Alana? Onde você está, amor? Você está no Nordeste? Mande beijo pra Aline, que você trabalha com a Aline, não é? Ó, gente, o clipe... Vamos falar do clipe, que a Vaneshaine falou. Bom, o clipe a gente fez... Gravamos o clipe, foi assim, foi trabalho realmente de muito amor, de muita equipe. Porque a gente começou a pensar no clipe há um mês atrás. De um mês pra cá, conversamos com os primos, fechamos a música, deixamos a música pronta. Fechamos o figurino, maquiagem, os diretores, tudo que tinha que fechar. E há duas semanas atrás, é isso, nós fizemos o clipe. Três? Duas e meia? Quase quatro já. Duas e meia? Não, que três, sim. Foi dia seis de abril. Tá louco? Foi dia seis de abril. Foi dia seis de abril. Já faz tudo isso? Não. Parece que foi ontem. Vinte dias. Passou muito rápido. Não, foi antes de eu viajar pra... Não, foi depois do feriado. Foi logo depois do quente. Foi de quente, chegou e... Então... Dia seis de abril. Nossa, eu me perco um pouco no tempo, porque a gente tá tão corrido que a gente não tá vendo o tempo passar. Aí o tempo, o clipe passou pelo processo agora de finalização. Tem algumas inspirações de cara, eu puxei uma inspiração que eu queria muito fazer, que é aquela luz maravilhosa de The Way You Make Me Feel, do Michael. Por que eu pensei em The Way You Make Me Feel, do Michael? Pra quem não lembra. É um clipe que ele tá dançando... Parece uma Gotham City. Então, Mulher Gato me remeteu a Batman Gotham City. A gente tirou uma licença poética. Vocês não esperem uma Mulher Gato como a Mulher Gato está nos filmes. Tem a inspiração da Mulher Gato, mas com uma licença poética nossa, a Brasileirada, e trazendo, né? Vou ler o só com a Marco. Aliás, gente, tem um gatinho, vai aparecer no clipe um gatinho preto. Na verdade, tem dois gatinhos, né? No clipe, dois gatinhos pretos, que depois eu vou postar o link, porque eles são gatos que vieram de rua, foram adotados por esse casal, que eles levaram eles pro clipe, mas eles estão precisando de donos. São filhotinhos de gatinho preto. E é uma besteira, né? Essa coisa de expressão com gatinho preto. Gente, gatinho preto é a coisa mais linda do mundo. Quem inventou isso? E aí os gatinhos pretos são os mais abandonados na rua. E são lindos de morrer. São chiquérrimos. Então, quem quiser, depois eu vou postar a informação. Quem sabe você pode ter o gatinho que participou do clipe. Porque eles são dois irmãozinhos. Ou pegar os dois gatinhos e levar pra sua casa. E fazer uma boa ação e ter muito amor. Porque gato, minha filha, gato limpo. Gato limpo, energia ruim. Te dá carinho, vive muito, tá com você a vida inteira. E muito fiel. Também. Eu falo tanto que eu me perco até nos textos. Matheus quer esses gatos. Matheus adota esses gatos. Vamos postar, eles vão se adotar. Ó, o Matheus quer adotar. Vai postar. Everton, boa. Gato preto é a coisa mais linda que tem. E esses gatinhos, depois eu vou contar a história deles. Eles estavam lá. Eles salvaram esses dois gatinhos que estavam quase sendo comidos por cachorros ferozes na rua. E eles foram resgatados nesse momento de tensão. E eles eram super fofinhos. Ficaram no meu colo. Teve um que ficava toda hora assim, né? No meio das minhas pernas. Assim, não sei porquê. Ficava toda hora querendo entrar no meio das minhas pernas. Acho que eram fêmeas. Ah, vai ter material exclusivo do clipe no site? No meu site. Eu entendi, no site. Meia-noiteou. Meia-noite. Ó, a meia-noite vai ter material exclusivo. Que material exclusivo é esse que eu também não tenho? Ah, um making-off. As fotos no making-off? Que eu nem vi, né? Eu vou falar do site também. Gente, meu site tá novo, lindo e maravilhoso. Pra quem não conheceu meu site, vai lá. A gente fez com tanto amor pra vocês. Interativo, cheio de material. Que sempre fez falta, né? É pra gente usar também pra mostrar pra vocês coisas. Cara, deu muito trabalho, mas tá lindo. Eu acho que realmente é um site que a gente merecia ter há muito tempo. E que a gente pode ter essa conexão maior. Juntos, né? O que mais tem de novo, gente? Ah, esse show novo, gente, quem vai na Flex vai ser muito legal. Eu só vou contar que tem 22... Pra vocês que reclamam de cover, vai ter cover sim. Mas os covers não são mais como vocês imaginam. São covers icônicos e que tem uma razão de ser. Então eu não fiquem triste porque tem 22 músicas do meu repertório. Isso é música minha pra caramba. Tem 22, eu acho. 22 músicas minhas. Eu acho que eu nunca tive um show meu com 22 músicas. Não, DVD, né? Só quando é aquele show DVD e tal. Que aí tem só músicas minhas, não tem cover. Mas esse show de estrada vai ter músicas do lado B, que eu não canto há muito tempo. E músicas que eu nunca cantei. Eu já cantei aquela. Não, não posso falar. Acho que eu nunca cantei aquela no show. É. Já cantei? No total eu cantei? Olha, tem música que eu só cantei no total. Então vai ser um show que eu espero. Que as pessoas que conhecem o meu trabalho vão se divertir muito. E quem não conhece também vai se divertir muito, tá? E não vou contar o que tem no repertório porque é surpresa. E eu gosto de fazer surpresa. Mas eu digo que é o show mais diferente que eu fiz, o mais gostoso de cantar. Eu tô me divertindo horrores. E tem muitas mensagens bacanas nesse show. E esse show aqui vai pra Flex. Vai pra alguns shows também. Pra milkshake, o repertório. E quando a gente for fazer os shows que a gente chama de Special Appearance. Que são os shows menores, que a gente chama de Pocket. Vai ter outras músicas desse mesmo show. Mas a gente selecionando pra ser um pouco menor. Que é o meu formato mais Pocket que a gente chama de Special Appearance. Porque vão ter coisas especiais também nesse show. Que é muito legal. E vai ter... Ah, tem... Eu falei agora... A gente postou já, não? Não postamos? Fiz vídeos pra vocês agora falando das minhas playlists no Spotify. Gente, vocês têm que conhecer o Spotify lá. É um aplicativo maravilhoso. Que você pode fazer a sua playlist. Ver a playlist de um monte de gente. E eu tenho o meu canal dentro do Spotify. Muito bacana. Então vai lá, me segue. Pra vocês sempre que tiver novidade, vocês verem lá. A gente tá preparando muito conteúdo bacana pros streamings, né? Pro Spotify, no caso. A gente fez agora duas playlists. Uma playlists com os melhores sucessos. Seriam os sucessos que as pessoas gostam de ouvir. E eu fiz uma playlist que eu amo de paixão. Que era a playlist Fossa. Quase podia chamar isso. Porque é uma playlist só de romântica, meus amores. Aquele dia que você precisa chorar e jogar pra fora todo o sentimento de dor. Você ouve essa playlist e você vai entrar no clima. Para esquecer, para perdoar ou para sofrer ainda mais. Porque nós gostamos de sofrer. Não é pessoas dramáticas. Eu também sou assim. Porque me disseram isso uma vez. Quando você tá sofrendo, joga tudo pra fora. Não fica guardando. Chora, 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 chora. Até não ter mais lágrima. Sabe que você fica melhor depois? Você fica mais leve. Então, agora, antes de segurar a lágrima, não vou chorar. Eu choro muito. Choro, 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 choro. Às horas que eu cansei, eu falo. Ah, vou lá assistir Game of Thrones. Por que você tá cansada? Fê Souza tá na live. Fernandinha, mentira. Tô com saudade de você, Fê. Fernanda é uma das pessoas mais incríveis, lindas. Um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci na face da Terra. Não é mentira, não é H. Ela é uma menina muito especial. Aliás, o casal é muito especial. O Thiaguinho também é um ser humano inacreditável, lindo e maravilhoso. Que eu tenho que agradecer todos os dias porque me apresentou a minha fono blouse maravilhosa, que eu amo. Tá me ajudando muito, tá? Porque a cantora não tinha disciplina para fazer... É... Não é chama? Não é chama que ele faz antes de fazer uma coisa. Aquecimento. Obrigada. Fezinha! Aliás, assistam o programa dela. Gente, tá muito boa a temporada nova do Vai Fernandinha. É que Fernanda é foda. Eu já falei pra ela isso. Ela vai dominar o Brasil apresentando. E a peça dela é foda. E tudo que ela faz é foda. Porque ela é gente como a gente. Ela sofre, ela ama. Ela não faz... Ela não faz frio. Ela não quer parecer algo que ela não é. Não é, minha gente? Porque as pessoas têm mania de fazer isso. De querer mostrar algo que não é. Talvez um dia você chegue lá. Mas não mostre. Seja você. Chega de defeitos. Chega de qualidades. E Fernandinha, a gente se identifica por isso. Porque a gente é toda bagunçada, arrumada e... E a gente se entende. E a gente vive o mundo assim, né? A coreografia... Eu vou dar conta do recado. Aliás, vocês vão dançar comigo. O balé vai vir mais pra frente nos próximos shows. Em outros shows, tá? Então, a coreografia do clipe é para audiovisual. Então, ou seja, não dá nem pra cantar ela. Porque ela vai pro chão. Ela volta e tal. Tem muito bumbum, tá? E tem muita virada de cabeça. O que eu tive que adaptar. Porque foi sério. O que aconteceu com o meu pescoço foi muito sério. E eu ainda estou com dores. É uma área de disco. Não se brinca. Então, nossos bate-cabelos vão ter que ficar um pouquinho guardados agora. Agora eu vou bater bumbum. Vou aprender a dançar de maneira diferente. Então, agora tudo que eu fazia no pescoço vai para a bunda. Não sei como. Vou ter que reaprender a me mexer. Então, a coreografia... Acabei sofrendo um pouco mais do que pra fazer. Tive que adaptar um pouquinho mais. Porque realmente não deu pra fazer tudo que eu queria fazer. Então, a gente brincou com outros movimentos. Mas foi feita pelo Flávio Verne. E pelo... Me ajuda. Não, eu não gosto de me matar. Flávio Verne. E... Acha pra mim, equipe. Equipe é assim, ó. Lá, né, Fernandinha? A Fernanda já pensa. A equipe já faz assim, ó. Tá. Muita informação na minha cabeça. Tá bom, gente? E tem Neto dançando de volta. Pra quem conhece já meus shows e conhece a mãe que tem meu trabalho. Neto está comigo há anos. Que é esse bailarino maravilhoso. Incrível. Fenomenal. Alê de Souza, que é o também que fazia na maquiagem no clipe. O Alê Arrasa. É um dos melhores do Brasil. É... Sempre foi meu... Maquiou no meu casamento. Nos meus melhores trabalhos. No CDW, ele fez a maquiagem. Quer dizer, o Alê fez clipe... Todos os meus clipes, a maioria. Ele fez. E voltou a trabalhar comigo agora. Ah, e o Pedro Reis. Pedro Reis e Flávio Verne. Urban Pro. Oi? Urban Pro. É, eles fazem parte do grupo Urban Pro. Que tem, inclusive, a Fernandinha Fiusa, amada, querida. Então, eles fizeram a coreografia maravilhosa. Que, infelizmente, eu fiquei triste porque eu não consegui dar tudo de mim. Mas eu dei o máximo que eu podia naquele momento. Mas deu certo. Né? A gente, às vezes, tem que trabalhar com o que a gente tem. E a gente vai em frente. Né? Não deixa a peteca cair. E vamos embora. Ficou lindo do mesmo jeito. Ficou maravilhoso do mesmo jeito. Daqui a pouco eu volto a rodar esse pescoço que nem uma louca. Porque eu não sou Vanessa sem pescoço. Quer dizer, agora vai ser de outra forma. E o que mais que eu tenho que falar do clipe? Os figurinos da Olivas. As Olivas. Que estão comigo já há algum tempo. Que a Mayara e a Marina San Vicente. Que são lindas, incríveis. E que fizeram todo o style. E os figurinos foram criados pela Letícia, da Manzan. Que, inclusive, eu fui no desfile dela lá no Minas Trending. Ela é maravilhosa. A marca dela é linda. Eu tô apaixonada. Manzan faz parte da minha vida agora. E a gente vai fazer outros projetos juntas também. Falei de todo mundo? Tá no clipe? Tá bom. Eu vou contar. O balé vai entrar no milkshake. Tá bom, meus amores? A partir do milkshake, o balé volta para o meu trabalho. Enquanto isso, somos eu e vocês. Nós. Não somos mais ninguém. Somos essa coisa íntima. Onde eu fico... É até bom, porque sem balé, gente. Eu até acabo interagindo mais com o público. Sabia? Percebi isso. Percebi que quando eu não tenho balé. Porque eu não tenho que me preocupar com a fotografia. Eu fico super focada nas pessoas. Eu vejo mais as pessoas no público. Eu interajo mais. E isso é mais legal também. Isso é muito bacana você ter essa diferença de tudo. Né? O que mais que eu tenho que falar? O que mais que eu tô esquecendo? Temos mais recados? Eu amo vocês! Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. É muito bom retomar a liberdade no meu trabalho. Que é isso que, pra mim, tá sendo esse marco mais importante de mulher gato. Que a gente tenha sucesso. Claro que seja um trabalho que tenha relevância. Que as pessoas possam curtir, se divertir, ouvir nas suas casas, em suas festas. A gente quer isso. Lógico que a gente quer. E eu quero isso. Mas, mais do que isso, eu quero... A mulher gato representa pra mim a retomada da minha vida. Em todos os sentidos. E, principalmente, no trabalho. É retomar, não digo controle, mas as rédeas das minhas decisões, da minha vida, daquilo que eu quero trazer pra vocês como trabalho. E, agora, me aguardem, meus amores. Porque, agora, eu não paro mais, ó. Eu já... É... Como é que fala? Gente, eu não sei falar as palavras. Como é que fala quando você... Engata! Engatei a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, meus amores. Agora, eu já engatei essa marcha. E vou que nem trator. Vai ser uma música atrás da outra. A gente não quer dar barriga muito grande. A gente quer lançar a mulher gato. Daqui dois meses, no máximo, já tem a segunda música. Depois, mais a terceira. E assim vai. Com parcerias que já estão sendo pensadas. Mas eu não posso falar. Porque, pra mim, a parceria só vale quando a música já tá gravada. É... Ou acertadíssima. E vão ter mulheres lindas em parcerias comigo. Mulheres que eu admiro muito. Nesse novo momento. Não tem homem ainda, né? Como parceria, mas temos mulheres. Homens ainda não fechamos parcerias. Ai, mas é isso. Goiânia. Tiago, eu tô indo pra Goiânia direto. Aliás, eu vou até indicar. Não é Jabá, não. Gente, que lugar maravilhoso. Pousada do Rio Quente Resorts. Olha. Caldas Novas. Que é parte do meu estado maravilhoso. Que não tem só lá. Tem Alto Paraíso. Tem Araguaia. Goiás é foda. Goiás é uma terra abençoada. É isso, meus amores. Aos fã-clubes que estão aqui. Pessoal que tá comigo sempre. A vida inteira. Me apoiando, acreditando no meu trabalho. Não desistindo de mim. Obrigada por não desistirem do meu trabalho. Por acreditarem que eu posso cada vez mais. Eu acredito que vocês também podem cada vez mais. Que nós possamos estar juntos nesse caminho. Que a gente possa dividir sempre emoção, carinho, respeito. Que a gente possa lutar pelas coisas juntos, né? Sempre contra o preconceito, né? Tem o trabalho do Nights também sempre acontecendo. Fiquem ligados também nas ações, né? Pra gente conscientizar e trazer cada vez mais informação, conscientização pras pessoas. Amo vocês. Muito obrigada pelo carinho. E meia-noite a gente se vê. Espero que vocês gostem. Não, não. Meu miau foi muito ruim, peraí. Não, não.